Buenas! Nessa sessão a gente vai falar sobre Spray and Pray, ou espalha e reza, poder pensar, imaginar dessa forma, que é uma forma de investimento de venture capital que vem crescendo nos últimos anos. E, na verdade, essa estratégia de investimento é mais ou menos o que a própria expressão Spray and Pray quer dizer, ou seja, ao invés da maneira tradicional de investir, de você pegar, olhar com cuidado, avaliar cada um dos investimentos de venture capital, ou seja, nas pequenas empresas, nas startups e tal, que estão surgindo com inovações, e você participar da tomada de decisões, ou seja, ser mais atuante na governança dessas empresas. A ideia do Spray and Pray é você pegar aquele capital e dividir por uma série de startups, empresas que estão surgindo por aí, só que como são muitas empresas, você não consegue acompanhar todas, você vai dar pouca atenção ou vai ter uma participação muito pequena na governança ou na tomada de decisão. Por isso o Pray. Então o Spray é você pegar o seu investimento e espalhar por uma série de, uma grande quantidade aí de startups que estão surgindo, então você vai colocar pequenos valores, vai investir quantias menores, mas você vai ter uma participação menor, ou melhor, você vai ter uma participação menor na governança e na tomada de decisão, e aí tem que rezar para que as coisas deem certo, para que as tomadas de decisões sejam feitas da melhor maneira possível. E aí vem o Pray. É uma estratégia de investimento questionável por muitos, inclusive eu queria mostrar rapidamente, esse é um estudo feito por três professores de Harvard, o Evans, Nanda e Croft, esse que saiu publicado em 2018 no Journal of Financial Economics, falando justamente de custos de experimentação e evolução do Venture Capital, onde eles olham essa estratégia do Spray and Pray. Vocês estão vendo aqui, o Abstract é um artigo bastante interessante para se ler, uma pesquisa muito bem feita. E uma das principais conclusões deles é que essa estratégia acaba fazendo o quê? que o investimento seja direcionado para pequenas startups, onde elas dão algum resultado ou dão sinais sobre aquela tecnologia vai funcionar ou não mais rapidamente. Muitas dessas startups acabam virando praticamente só cobaias, então recebendo investimento, eles vão ver qual o resultado e depois não tem reinvestimento nelas, então elas acabam até sofrendo para fazer novas captações ou até fechando. E o capital deixa de ser aplicado em empresas, em startups, que têm projetos mais complexos, que vão precisar mais tempo para dar resultados e sinais, se aquilo funciona, não funciona, qual que é a perspectiva futura. Então essa é uma estratégia que pode parecer legal pela questão da diversificação, mas para o desenvolvimento de tecnologias, crescimento é questionável. Mas é uma que está por aí e é importante conhecer o que é o tal do Spray & Pray, até porque se você vai investir em algum venture capital ou um fundo de venture capital, é ver se eles estão usando essa estratégia ou não e saber que, olha, o seu dinheiro está sendo dividido, muitos aí não sabem se vai ter sucesso ou não, aí é a história do rezar. E para rezar você reza sozinho, não precisa nem rezar com os outros, essa é uma das vantagens da reza. E justamente tem uma governança muito limitada, ou você tem uma participação muito pequena na governança dessas empresas. E normalmente o venture capital ajuda muito na governança das empresas. Então no momento que ele aplica essa estratégia do Spray & Pray, isso é algo ruim até para as próprias empresas investidas pelos fundos de venture capital, porque elas deixam de ter aquele know-how, aquela vivência, aquela experiência que os fundos normalmente têm e dão para elas, para as startups, elas, startups, crescerem e se desenvolverem. Muito bom, pessoal, esse é o tal do Spray & Pray que está no mundo do venture capital e também é usada por aí em outros contextos de investimento em finanças e por isso é bom conhecer. Até mais!